Você já não é mais daquele que eu conheci um dia na vida Chegou-me prometendo tudo, dizendo que eu já era sua querida Você incendiou meu corpo na chama quente do amor Me fez sua empregada, sua amante, sua amada Eu era tudo sem ser nada Eu só fui a sua dama Pra envengar a cama Ao lhe tirar da rua Você foi tudo sem ser nada Mas eu, meu camarada Não sou este a pação Eu só fui a sua dama Pra envengar a cama Ao lhe tirar da rua Você foi tudo sem ser nada Adeus, meu camarada Não sou escrava sua Eu sou a người Eu já era sua Eu já era tua Eu já era sua